E a nossa série de Desenhando de Cabeça do Ben 10 ganha mais um episódio hoje com ele, Besta, aquela criatura quadrupe de laranjada que vocês tanto gostam e pedem há pelo menos 5 meses pra eu desenhar aqui no canal. Vamos ver o quanto que eu consigo lembrar, considerando que eu assisti aí o primeiro episódio de Ben 10 algumas semanas atrás e o Besta aparece bastante, então... Hum... Será que hoje teremos um episódio como nenhum antes visto? Um episódio roubado, né? Vamos embora para o Photoshop Galera, olha aqui então, ó, costinha, costinha, ele tinha umas costas assim, eu já não sei o que eu tô fazendo. Se ele é quadrúpede, então a gente tem aquele quadrilzinho menorzinho, né? Vamos botar aqui umas patas de quadrúpede nele assim, ó. Olha só que legal, né? Que a gente tá planejando quase que o gestual primeiro antes da estrutura, né? Uns pezitos. Eu lembro que apesar dele ser uma criatura quadrúpede e tudo mais, ainda tinha uma parte do design que parecia até um pouco humanoide, sabe? Ali por trás. Eu não sei se isso era de propósito ou não, mas eu lembro que a cabeça... Cadê a cabeça dele, né? O Brasil é um elefante, assim. É... A cabeça dele, ele não tem... Não tem nada, não tem nada na cara dele. Tá ficando feio. Eu sei que ele é... Eita, nóis senhora. Vamos fazer o braço primeiro, vai? É... Vamos fazer... Aumentar o peito dele aqui um pouquinho e vamos fazer umas patinhas assim, ó. Nossa senhora, tá difícil, viu? Não adianta nada esse negócio. Ah, não, é... Não adianta. É... Vamos lá. Deixa eu ver, ó. Pra gente seguir mais ou menos esse ritmo aqui nas patas do chão, ó. Vamos... Vamos fazer... Como é que é a mão desse desgraçado? Será que ele tem mão de cachorro mesmo assim, ó? Eu vou fazer como se ele só andasse no dedinho mesmo. Algo assim. Uma coisa bem canina. Nossa, tá parecendo um lobisomem. Eu sei que esse braço dele era um pouco mais forte, né? A gente vai resolver essas mãos aqui ainda. Eu sei que essas mãos não estão muito certas. A gente vai dar um jeito... E tinha rabo? Tinha rabo? A boca... Eu lembro que ele tinha uma boca, assim, bem chateada com a vida. Vamos fazer uma expressão aqui nele, assim, com os dentões. Parece que eu tenho a impressão que os dentes deles eram meio quadrados, assim. Eu não sei. Ai, eu não lembro, eu não lembro. Eu vi faz pouco tempo, eu já não lembro. Vamos deixar ele um pouco mais forte. Essa pata aqui do de trás tá muito fraca, muito mirrada, meu. Vamos também jogar esse joelho um pouco mais pra cá, assim, ó. Pra gente... Pra essa pata aqui ficar menos quebrada. Ele tinha um rabinho, ó. Ele tinha um... Lógico que ele tinha um rabinho. Ele tinha um rabinho, sim, pô. A cara dele, ele não tinha... Eu sei que ele não tem olhos. Ele tem orelha? Será que ele tem orelha? Não, ele não tem orelha. Ok, uma coisa que eu lembro do design. Eu lembro que eu... Isso é uma coisa que quando eu assisti lá umas boas semanas atrás, eu lembro que eu reparei. Ele tinha como se fosse uns... uns tufos de pelo, assim, ó. Eu acho que tinha aqui embaixo também. Eu não lembro muito bem mais. Mas eu lembro que ele tinha uns negócios assim. A mão... Eu sinto que a mão tinha alguma coisa. Eu acho que os dedos eram quadrados e bem separadinhos, assim, ó. É... Desculpa. Eu que achei... Ficou feio. Tá, vamos colocar só uma... Ah, umas unhas quadradas. É isso que tá faltando aqui. Umas unhonas bem quadradonas. Vamos puxar aqui um cotovelo aqui bem retinho pra ele. Porque isso aqui, lógico, né? Pessoal, design de bem ideia. A gente tem que fazer um negócio aqui. Que tem uma geometrização interessante acontecendo. Porque essa é uma característica, né? Toda série aí. Talvez até, ó, simplificar alguns shapes. Porque eu sei que isso é algo que acaba rolando bastante. Pô, vamos conectar aqui, ó. Vamos conectar então, pô. Já que é pra ter os shapes maneiros, vamos conectar os shapes, ó. Vamos fazer umas formas assim, né? Simplificar algumas coisas. Aqui eu acho que vale a pena ter uma transição. É... Uma transição legal aqui de reta versus curva. É... Mas aí, ó. Aqui tem uma tangência que eu não tô gostando. Vamos resolver. Eu acho que assim resolve, ó. Aí a gente tenta reduzir o número de linhas que tá rodando aqui no desenho. Passando essas... Aqui, ó. Junta tudo, né? Então ao invés de ter tipo isso, aquilo, isso, aquilo... Não. Vai linha reta pra tudo com aquela... Gente, isso daqui tá ficando ótimo. Eu não sei se tá parecido. Mas tá ficando maravilhoso. Uns lábios aqui bem escuros pra esse... Pra essa criatura. Eu ainda acho que ele tinha o dente quadrado. Como é que... Como é que é o dente dessa desgraça, meu? Eu não lembro. Pô, eu vou... Eu vou fazer uns dentes afiados, porque eu acho que fica mais legal. Mas agora, se tá certo ou não, eu não sei. Isso aqui já tá virando redesign, já. Será que ele tinha um fiapinho aqui no rosto? Tem alguma coisa faltando no rosto dele. Será que... Será que isso daqui era tipo assim? Eu tô achando que era tipo isso, hein? Como se fosse uns... Ah, não, gente. Isso daqui tá ficando muito bom. Isso daqui tá ficando demais. Tá, agora... Eu vou botar três aqui no queixo dele, ó. Como se fosse a barbicha do salsicha. Nossa, se você pegar o salsicha e misturar com o Scooby-Doo, vira isso? De novo? De novo a gente tá num episódio de Fullmetal? Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, ficou bom demais. Ficou bom demais. Eu não sei se tá parecido, mas o desenho tá muito legal. Vamos então fazer aquele momento speed art pra gente colocar umas linhas e umas cores base nisso. E vamos ver se eu acertei. E vamos ver se eu acertei. Aí, galera. Ficou assim por enquanto. Tá faltando só uma coisa. Eu sei que você já está gritando, honrando aí do outro lado da tela. Cadê o Omnitrix? Não sei, não sei onde tá. Onde que fica? Olha, normalmente, os designs dos personagens são criados até mesmo em poses parecidas com essa. Que é essa pose 3 quartos virada ou pra esquerda ou pra direita. Então, eu imagino que deveria estar em algum lugar visível, assim, nessa lateral do corpo. Não devia estar no meio do peito, porque no meio do peito quase nunca tá. No meio da cabeça não tá, porque isso é o insectoide. Eu vou tacar no ombrinho e fingir que é uma coisa muito proposital. Nossa, minha voz ainda tá horrorosa. É por causa do Anime Friends. Vamos fazer, então, uma bolotinha aqui e uma bolotinha aqui assim, ó. Pra dar aquele senso de 3D, certo? Vamos fazer o esqueminha aqui no meio. Só botar uma corzinha cinza por baixo e eu acho que a gente concluiu de vez aqui o nosso... Gente, eu acho que ter assistido o desenho aí um tempo atrás, pelo menos um episódiozinho, já dei uma grande de uma roubada, né? Porque esse tá idêntico, tá perfeito, tá maravilhoso. Ah, sim, tem outra coisa também, né, gente? Esse personagem, eu já cheguei a desenhar ele uma vez com desenhando de cabeça, só que eu acho que não foi essa série. Lógico, foi uma das versões que eu fiz ao vivo, em live, há muito tempo atrás. Lembra quando eu fazia live? Eu lembro. Vamos lá, então, ó. O que a gente vai fazer? Tá faltando aqui só uma camada de sombra aqui, meu. Precisa ter uma camada de sombra, porque sempre tem no Ben 10. Eu acho que ia ser muito interessante se essa camada de sombra... Se essa camada de sombra fosse, tipo, embaixo do personagem, assim. Desse uma valorizada aqui, assim, ó. Desse uma sumidinha na perna... Ó, tá ficando bonita. Uma sumidinha na perna de trás aqui, assim. Talvez, sem muito mais do que isso. Quem sabe algo assim já tá bom, ó. Normalmente essa sombra é bem delimitada, né, bem dura. Uma sombra bem rígida. Eu vou pintar tudo aqui, assim. Porra, mas ficou bonita demais. Aqui eu não vou fazer nada, porque eu não sei nem o que eu faria aqui pra criar sombra nisso, sem virar uma grande confusão. Pô, é isso. É isso. Tá aí, finalmente, o nosso besta de Ben 10 desenhado, finalizado. Espero que vocês tenham achado aí, né, minimamente divertido. Vamos, então, ir pra aquele momento doloroso. Quer ver como é que é o original e o que a gente acertou que a gente errou. Eu acho que... Olha, esse é um que pra mim, assim, tá 90% no ponto. Não tem como. Vamos lá fazer a pesquisa. Será que eu esqueci? Nossa! 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 É. Tá um pouquinho diferente, assim. Tá um pouquinho diferente, né? Ai, meu Deus. Eu podia jurar que tava idêntico. Deixa eu pegar aqui uma foto de referência bem da boa. E a gente vê o que dá pra fazer pra arrumar. Então, gente, esse... Essa é a diferença aqui. Eu acho... Eu acho que eu fui um pouco demais na coisa do quadrúpede, né? Ele tem, sim, uma fisionomia um pouco mais humanoide, né? Um pouquinho mais. Aqueles fiapinhos que eu fiz, né? Nas costas dele e no queixo. Eles estão ali, eles existem. Só que tem muito mais. Ele parece até que quase que tem umas guelras no pescoço. O treco do Omnitrix no braço dele é muito mais bonito. Muito mais elaborado do que só uma bolota que eu coloquei ali. E aquela bolota tá verde. Eu já não sei mais nada. Os dentes. Eu lembrei o formato das unhas. Tá bem parecido. É verdade. Vamos refazer, então, isso daqui de acordo com a nossa referência. Vamos ver o que a gente consegue aproveitar dessa nossa pose original. Senão eu vou ficar só reproduzindo aquele desenho do jeito que ele tá. Aí eu nem preciso fazer nada, né? Mas vamos lá. O que eu vou fazer, então, aqui pra sugerir melhorias pro nosso desenho? Primeira coisa, o shape dele, ó. É redondão lá de cima. Vai cair lá embaixo no bumbumzinho dele. E aí, sendo desse jeito, eu vou tentar aproveitar, ó, esse pé aqui. Pô, os dedinhos até que eu fiquei bem satisfeito, hein? A diferença principal que eu tô vendo aqui é que cada dedo dele é um pouco mais gordinho, é um pouco mais isolado, né? E ele tem aqui também, ó, uma coxinha. E desse outro lado aqui também tem uma pernoca. Pô, o design dele é muito maneiro mesmo, hein? Eu senti que eu tava querendo ir pra essa direção, mas eu tava me segurando assim. Pô, não, o Ben 10 não vai ter cada dedo individual desenhado desse jeito, sabe? Vai ser um negócio um pouco mais parecido com isso daqui. Me enganei-me. Parece que eu me enganei-me, não é mesmo? E ele tem uma divisão muito mais, assim, humanoide, né? Entre torso e quadril aqui, né? O torso e o pescoço, na verdade, é o que eu tava querendo dizer. Ele tem uma linha vindo do meio do rosto, eu não sei porquê, cortando ele aqui, assim, pro desenhista, isso é maravilhoso, né? A gente gosta desse tipo de linha. Ele também tem, ó, pelo menos alguns pedacinhos do corpo, esses pelinhos e tal, mas ele tem esses braços muito gigantescos também, né? Acontecendo aqui. Não é só o bracinho curtinho de cachorro, não. Ele tem um bração, assim, símio. E a cabeça dele tem essa quebra, né? A minha ali foi bem bruta, né? Essa daqui. Essa daqui é um pouquinho mais simples. E ele tem um pouco desse prognata aqui na frente. E esse é o shape. Nossa, parece o alien mesmo, né? O alien, o alien xenomorfo. Mas ele tá sem zap. Que loucura. E aí ele tem os lábios pretos aqui, uma coisa bem canina, né? Isso. Uma dobrinha aqui embaixo. Muito bem. E essas três guelras aqui, né? Parece que são umas guelras. Deixa eu fazer um pouquinho menor. Umas três guelrinhas aqui. Os dentes. Caninão. Dente quadrado torto. Dente quadrado um pouco mais torto. Outro dente aqui. E isso ainda dá uma sobrinha pra fora da cara. E a cara dele conecta mais ou menos aqui assim. Gente do céu. Gente do céu. Que design maneiro. Ó o bíceps dele vindo aqui pra cá. Já encaixando num braço gigantesco, monstruoso. E ele tem dedão. Ele tem dedão. O dedão que fica de lado no chão. Olha que dedo maneiro. Poxa, dedo maneiro, hein? Eu queria aqui recomendar pra vocês. Tentem copiar um personagem desse de Ben 10, sabe? Nem que seja só reproduzir mesmo assim. Só prestando atenção no shape de cada linha. Na quebra de cada coisa. Sabe? Tem tanto aprendizado, meus amigos. Que dá pra gente fazer nessa engenharia reversa, sabe? Eu acho que a gente muitas vezes não dá a devida atenção, né? Porque se você for parar pra pensar. Estudar, na verdade, é só conseguir ter a oportunidade de olhar pra alguma coisa. Como um artista olha, sabe? O artista não olha do mesmo jeito que a pessoa normal observa. Porque o artista fica enchendo o saco, olhando pra tudo. Então, não só pro todo, mas também pra cada coisa. E como cada coisa junta com a outra, né? Eu acho que isso que é o mais interessante também. Olha que engraçado. A gente meio que vai conseguir colocar aqui mais ou menos tudo no mesmo lugar, né? Onde a gente tinha feito no nosso desenho original. As unhonas. Os dedos, de fato, eram mais espalhados, né? Eu tava com a impressão de que ele tinha dedo no chão. Mas eu falei, pô, não tá fazendo sentido com o design que eu já tô fazendo aqui. Não vou nem fazer isso não, porque vai ficar esquisito. Braço forte, musculoso. Olha isso. Nossa Senhora, gente do céu. Eu não sei ainda se ele tem ou não um rabinho ou uma cauda. Porque não deu pra ver. Mas esse formato de batata frita, eu tô tão feliz que eu lembrei. Porque eu tava assim. Eu fiz as linhas, né? Mas eu falei, pô, não era só a linha, né? Tinha uma grossura aqui. Tinha uma espessura pra esse elemento. Ai, ai. Olha que design maneiro. Que design maneiro, gente. Nossa. Que apreciação. Eu fico muito feliz de ter feito essa série aqui do Ben 10, né? A gente ainda tem alguns alienígenas pra terminar aí a lista de clássicos, né? Mas, puxa vida. Eu nunca imaginei que eu ia aprender tanto, sabe? Eu achei que ia ser divertidinho e tal, e não sei o quê. E, pô, se tudo der certo, vai dar bastante, viu? Porque Ben 10 é uma franquia aí muito querida da galera. Mas eu não esperava que eu ia aprender tanto, sinceramente, viu, gente? Virou, assim, uma recomendação básica. Eu acho que o que o Ben 10 faz muito bem, assim como outros desenhos também, esse poder de síntese, né? Esse poder de redução de complexidade. Mas, ainda assim, nossa, mantendo um nível de interesse, de apelo, né? De, nossa. Porque é muito divertido. Os personagens são muito gostosos de se ver, né? Então, aqui, também tô achando interessante. Olha, ele tem dois fiapinhos pra dentro do shape do rosto. E os outros fiapos são esses que tão vindo aqui pra fora da silhueta. Isso daqui já dá uma impressão de que é um negócio tão complexo, né? E esse daqui tá por fora. Dá a impressão que ele é super cheio, né? Recheado desses fiapos aqui, que ele é super peludo. Mas ele nem é tanto, né? Ele só dá essa impressão. Tá bem colocado aqui as coisas. Gente, só dá uma comparada aqui. Vamos fazer, então, a coloração rápida aqui, ó. Selecionou, capentou. Não, cara, não cavaria a mágica. Inverteu a seleção. Retirou uns pedacinhos aqui que tá esquisito. Vamos tentar achar esse laranja dele, ó. Eu acho que é mais ou menos por aqui. Muito quente. Satura mais amarelo, um pouco mais. Muito amarelo. Muito quente. Entre aqui em algum lugar. Ah! Agora eu vou arrumar na mão. Satura mais um pouco. Diminui, diminui, diminui. Aí, ó. Aí, ó. Um pouquinho vermelho, um pouquinho vermelho. Só um pouquinho. Aí! Ele tá estacionando o carro, pô. É. E qual que é o tom da sombra? É esse tom aqui, só que mais escuro, um pouquinho menos saturado. Não, é bem saturado até. É esse aqui que tá ótimo. Poxa vida, hein. É, acabou que eu fiz meio que só uma reprodução aqui no final das contas do design dele aqui na... Tentando lembrar um pouco a pose do nosso. Não dava muito porque a anatomia tava muito diferente. Mas, ainda assim, eu sinto que já foi de grande aprendizado pra mim. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido alguma coisa aqui também. A gente fica aqui o... A minha dica barra desafio aí. Copiem esses personagens. Vejam o que tá sendo feito, sabe? Nossa, pra estudar mesmo. Com esse olho, com essa mentalidade, né? Porém, gente. Olha, eu preciso deixar um recado no final desse vídeo, viu? Eu tô sentindo... Isso é uma coisa que eu tava conversando até com o Matt. A gente tava conversando sobre uma parada. Que é essa de que... A análise que eu tava fazendo ali. Eu tô reparando que essa nova geração de artistas digitais que tá surgindo, que tá chegando agora. É uma turma que já tem outros referenciais, sabe? Tem muita gente hoje com uma influência interessante na internet. Postando seus desenhos e tudo mais, né? Só que o que que acontece, gente? Eu sinto que tem um... Eu preciso achar o que que é isso. Eu não sei se é uma teoria ou é um fenômeno. Mas era... Eu lembro que o exemplo era tipo... Era tipo um avião que tomava vários tiros. E quando... Na guerra. Guerra, Segunda Guerra Mundial, sei lá. Aí os aviões tão voando, tomando tiro. Os aviões que voltavam eram aqueles aviões que tinham sobrevivido àquele encontro. Então eles analisaram, assim, os padrões de onde os tiros foram dados, né? Onde estão os tiros? Pô, a gente tem que reforçar isso, né? Só que era o contrário. Era o contrário. Porque os aviões que não voltaram foram aqueles que foram atingidos em áreas que aqueles que sobreviveram não foram. Guilherme... 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 Pera aí, ó. O que eu quero dizer, na verdade, é que pode ser que a coisa mais influente sobre pintura, desenho e carreira artística que chegue até você não seja necessariamente a coisa mais fiel ou correta nesse sentido. Pode ser que seja a coisa que simplesmente tem mais popularidade. E que, às vezes, o portfólio, que é aquele que mais emprega, é aquele que tá na mão dos diretores de arte e não fazendo grande sucesso na rede social. É isso que eu quero dizer. Então, eu sinto que tem muita gente começando desde cedo uma estratégia pra entrar no mundo da arte profissional que é uma estratégia que, por mais que seja muito visível, talvez não seja a mais prática, nem a melhor, nem a melhor pra começar, sabe? Eu ando pensando um pouco sobre isso, que eu vejo muita gente, e aqui que tá a conexão com esse vídeo, eu vejo muita gente só fazendo fanart e o portfólio não tem os projetos que eu imagino que seriam mais interessantes, sabe? Tem muita trend, tem muito aproveitamento de coisa na moda, muita coisa, assim, interessante pra alavancar números nas redes sociais. Mas eu vejo pouco portfólio profissional em algumas pessoas. E aí eu fico, hum, acho que isso é sintoma dessa turma que tá vindo agora. Sintoma do quê? De ter crescido com tanta influência legal, dessa galera postando seus desenhos e todo mundo curtindo e tal, mas isso é uma possibilidade, não é o único caminho, né? Também não é o mais fácil, nem o mais direto, sinceramente. São coisas diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero recomendar aqui, por isso que eu tô falando isso, ao mesmo tempo que eu tô recomendando pra que vocês façam os estudos, prestem atenção nas obras que vocês cresceram consumindo, vejam o que tem de legal em tudo isso que vocês viram, porque tem muito conhecimento aqui que não pode passar despercebido, que a gente tem que aproveitar, sim, mas não é só isso. A gente vai ter que aproveitar. Acho que esse tópico todo merece um próximo vídeo aí pra gente discutir algumas coisas sobre isso em breve, né? Mas, gente... Nossa, que alegria. Que alegria, que alegria. Vamos ver. Tá aí, então, gente, o nosso besta versão Guilherme, que é um belíssimo cachorro amarelo, e a versão, né, aí mais clássica desse personagem. Meu Deus, que surra que eu tomei hoje. De novo, mais uma vez, a minha intuição não foi suficiente, minha memória não foi suficiente. Por isso que a gente tem que ter fundamentos sólidos aí e boas referências. Certo, gente? Vou deixar um recadinho no final do vídeo. Se você quiser aprender a desenhar, pintar e ilustrar comigo, dá uma conferidinha no meu site brushrush.com.br, que lá, todo início de mês, eu vou colocar um cupom novo de desconto pra dar ali uma beirinha, uma beirinha de desconto que você só consegue acessar pelo meu site. Certo, gente? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e... Falou!